Música Dos 122 casos que foram divulgados em coletiva pelas redes sociais, ontem o governo do estado de Santa Catarina anunciou também em coletiva o aumento para 149 casos confirmados do novo coronavírus. Um aumento de 20%. Os casos suspeitos continuam sendo 325. Participaram da coletiva juntamente com o governador Carlos Moisés da Silva e o secretário de Estado de Saúde, Elton de Souza Zeverino, o secretário da Fazenda, Paulo Eli e o chefe da Casa Civil, Douglas Borba. O governo analisou que a maioria dos pacientes com o novo coronavírus tem entre 30 e 39 anos. Isso representa 25% dos casos. A faixa etária entre 50 e 59 anos estão com 19%. Das 10 pessoas que estão em unidades de tratamento intensivo, 6 têm mais de 60 anos. Em relação aos sexos, 50% dos pacientes são mulheres e 49% homens. Não há informações de pessoas curadas. Música